Quero agradecer a presença de todos nesta noite de canícula, de ananases, e ainda por cima com alguns problemas de estacionamento que temos infelizmente aqui na zona. Portanto, mais uma razão para agradecer a presença de todos, que é também sinal de que esta sessão despertou o vosso interesse e terá, certamente, muita qualidade. A sessão 2 é da apresentação de um livro que tem o título, eu tenho uma carta escrita, tenho aqui à minha direita um dos autores da obra, que é o professor Dr. Alberto Vieira. Infelizmente, não estão as outras duas autoras do livro, que é a Dra. Cláudia Ferreira Faria e a Dra. Graça Maria Nobre Galvos, que não é possível estarem presentes nesta sessão. Portanto, o único autor presente é o Sr. Dr. Alberto Vieira. Para além disso, à minha esquerda, tem o Sr. Dr. Jorge Correjares, que é conhecido de muitos nesta sala. É uma pessoa que, com alguma frequência, temos aqui na Casa dos Açores e em Espoa, para o lançamento de obras, que é o autor, muitas delas da área da genealogia, como muitos dos que estão aqui sabem. O livro de que nós vamos ouvir falar esta noite, eu tenho uma carta escrita, que refere-se a correspondência, trocada entre Cândido Pampona Forjares e Maria do Livramento Mesquita Abreu. A correspondência é essa, que tem a ver com lugares das nossas ilhas. Açores, em graduismo, mas também São Miguel, aqui o continente, mas também tem a ver com a Ilha da Madeira e com o Funchal. Esta é uma razão que a mim me toca muito, que eu acendo a Soriano de São Miguel. Há pessoas que dizem que eu duvido um bocadinho, porque eu não tenho nem o sotaque, o sotaque niquilense, mas pronto, sou com muita honra natural de São Miguel. Mas, efetivamente, durante a minha juventude, vivi também no Funchal, onde perpentei o município de Jaime Muniz. E, portanto, também tenho uma ligação forte à Madeira por essa relação. Muito, antes de passar a palavra, não vos quero maçá-lo, porque não sou eu a estrela desta sessão, mas disse-lhe só para acrescentar algumas poucas palavras sobre o professor doutor Alberto Vieira, autor da obra, que é, neste encontro, pelos óculos desta vida, a vista já não é o que era. O seu professor, Alberto Vieira, é natural da Madeira, é doutor em História, membro da Academia Portuguesa da História e coordenador do Centro de Estudos de História do Atlântico. É investigador convidado do Clepo Lisboa e membro da Cátedra Infante Dom Henrique da Universidade Aberta. Pertence a várias academias e é consultor científico em publicações periódicas especializadas. Tem uma vasta obra em livros e artigos publicados sobre a História da Madeira, dos espaços insulares atlânticos, no âmbito da nissologia e em outras áreas. História do meio ambiente, da ciência e da técnica, da autonomia, da escravatura, da vinha e do vinho, do açúcar, das instituições financeiras, entre outros. Desenvolveu trabalhos de investigação em diversas áreas e coordena projetos e estudos no âmbito da História Oral e Autobiográfica. Memória de agentes que fazem a História. Nona Ilha, Memórias da Autonomia. Em relação às outras autoras que não podem estar presentes, pode ser muito sucinto, pode ser que Cláudia Maria Ferreira Fadia é embaixadora de técnicas de turismo, licenciada em línguas históricas e literaturas modernas e mestre em cultura e literaturas modernas. Doutora Maria Graça Maria Nobregales é também licenciada em línguas e literaturas modernas e professora na Escola do Funchal e, para além disso, está ligada precisamente a este Centro de Estudos de História do Rio Grande. Eu vou já terminar, passando em primeira ligada a uma falada ao doutor Jorge Furchas, mas se me permitem... Só queria dizer que o doutor Jorge Furchas é uma pessoa... Pronto, eu quero agradecer mais uma vez a todos a vossa presença e, em particular, se me permitem, quero distinguir, por exemplo, alguém que vem de Moçambique, que está aqui em Lisboa, que é o doutor João Cristal Bártaro, e quero também, se me permitem, destacar a presença entre nós do arquiteto João Reis Gomes, madeirense, uma pessoa que eu muito prezo, que é o presidente do Instituto Gonçalo Ribeiro Teles da Sociedade Histórica da Independência Cultural. Também aqui ao doutor António Ornelas Mendes, agradeço a presença, mas, pronto, agradeço a todos a vossa presença e espero que esta sessão seja do vosso interagrado. Os que ainda não conhecem a Casa dos Açores, talvez depois da sessão, eu ou outras pessoas, teremos muito gosto em vos mostrar aqui a nossa casa, que é uma casa que nos orgulhamos muito, é património, é classificada como património de interesse municipal, e é, e temos ainda tanto orgulho ou mais, por ser nossa. Não é todas as associações que dispõem realmente de um património destes, que foi adquirido com a ajuda de ilustres açorianos, e estamos aqui desde 1969-1970. E então, passo a palavra ao doutor Jorge Rejais e muito obrigado pela vossa atenção. O Sr. Diretor, o Presidente da Direção, o caro amigo Alberto Vieira, os caros amigos aqui presentes, é, hoje estou aqui, já tenho vindo aqui, como muitos de vós sabeis, em circunstâncias, como o Sr. Coronel falou, normalmente para apresentar livros meus, ou para apresentar livros de amigos, mas é mais nessa condição, e hoje sinto-me numa situação ligeiramente diferente, e um pouco até embaraçada, porquanto estou aqui para vos falar de um livro, que eu não sou o autor, nem sequer vos vou apresentar o livro, que o próprio autor falará sobre isso, porque é o que o conhece intimamente, mas sou um pouco o motor que gerou este trabalho, trabalho esse que ainda possivelmente nos diz particularmente respeito, que diz respeito aos meus pais. Mas, para justificar esta nossa presença aqui, e para justificar ter-se feito este trabalho, eu permiti-me ir a voltar um pouco atrás, e fazer um pouco, até para usar a linguagem que eu mais gosto, fazer um pouco a geologia do projeto. Como é que isto nasce? Porquê é que isto acontece? Porquê é que eu, que não tenho nada a ver com a madeira, estou aqui ligado a um projeto da madeira, e meu pai, que aparentemente também tem muito pouco a ver com a madeira, mas vamos ver que tem mais do que pensamos, porquê é que isto surge? Eu costumo ir à madeira com alguma regularidade, fiz a tropa lá, tenho lá bons amigos, e de vez em quando, naquela boa tradição portuguesa de fazer comemoração já à volta de uma mesa, com muitas espetadas e muitas boas cervejas, encontramos-nos lá para esse tipo de convívio. E eu aproveito as minhas idas à madeira para ir visitar o Centro de Estudos de História do Atlântico, que o Dr. Alberto Vieira é fundador, é ideólogo, é funcionário, é diretor, enfim, é a alma e o músculo dessa casa, e vou lá para saber visitar um amigo, e ao mesmo tempo saber quais são as novidades literárias, o que é que se tem publicado. Porque na madeira tem-se uma atividade literária, e sobretudo no campo da história, absolutamente notável, e parte dela deve-se exatamente ao labor do Dr. Alberto Vieira. E numa dessas visitas, na última visita que lá estive, ofereceram-me um livrinho chamado Cartas no Interval da Guerra. E exatamente disseram que aquilo era agora uma novidade, porque estava-se a trabalhar... Oxi, tem ali... Estava-se a trabalhar com uma nova perspectiva da história, através das cartas de pessoas normais, que escreveram cartas uns aos outros, desde que se reunissem algumas condições, ou seja, que haja cartas de parte a parte, para se poder estabelecer um nexo qualquer de outras pessoas, e que haja um volume de cartas suficiente para fazer uma qualquer reflexão sobre essas cartas. Bom, eu fui para casa às cartas do soldadinho, do soldadinho da madeira que tinha ido para Angola, tinha arranjado uma namorada, uma madrinha de guerra, como era costume, e os mais antigos aqui sabem o que é que isso quer dizer, alguém que se pedia para ser a sua madrinha de guerra, que era a pessoa com quem se correspondiam durante o tempo da guerra, e ele, esse soldadinho, acabou por namorar à distância da sua madrinha, ou seja, aquela relação transformou-se numa relação de namoro, e ele, quando regressa de Angola, caixa-brou. Bom, eu venho aqui para casa a pensar, olha, agora as cartas do soldadinho, eu que gosto é de fazer genealogias, não sei se tem muita paixão a roubar as cartas do soldadinho. Bom, e à noite, no hotel, não tinha nada para ler, e peguei nas cartas do soldadinho. Só devo dizer que só fechei a luz quando tinha um livro todo oito, porque ele era absolutamente fascinante. Fascinante porque como se faz história a partir daquilo que a gente julga que não é história, que é a vida de duas pessoas banais, o soldado que era barbário e que foi para Angola, e a sua madrinha de guerra que vive lá alguns no interior da Madeira. Não só pela novidade da exploração desse tipo de documentação, como pela maneira como a equipe do Dr. Alberto Vieira, desfiada por ele, e com estas duas jovens autoras que aqui falámos, a Grácia e a Cláudia, que são duas pessoas de um entusiasmo absolutamente transbordante. Eu costumo dizer que elas normalmente fazem a festa, ou outras tiram os foguetes e apanham as canas, elas fazem tudo, estão sempre com uma alegria extraordinária e com um prazer extraordinário a trabalhar neste tipo de documentação. Bom, perante esta capacidade de eles transformarem cartas num livro, lembrando das cartas dos meus pais. As cartas dos meus pais estavam guardadas desde o tempo do namoro deles. A minha mãe nasce... Ah, isto é muito romântico, assim... A minha mãe nasce... Para cartas de amor, estava... Também nem tanto. Para cartas... A minha mãe nasce em 1907, o meu pai nasce em 1901, começam a namorar quando ela tem 16, 17 anos. E é um longuíssimo namoro, que foi muito mais longo, porque o meu pai, na altura, regressado da Belston, tinha ido estudar para a Liège, engenharia, e onde a única coisa que penso que fez foi aprender a falar francês. Esteve lá dois anos, e ao fim de dois anos, o meu pai mandou-o regressar à terceira, o meu avô, mandou-o regressar à terceira, acabou a pândega ali. Ele foi como o primo dele, alguns o conheciam, o Luís Diogo Fregeaz, da Quinta das Mercês. O Luís Diogo gostou tanto da Bélsica, e da língua francesa, e dos amigos que lá arranjou, que disse que nunca mais voltava aos Açores. E nunca mais voltou. Ficou toda a vida a viver em Paris, e era um sítio obrigatório de visita, quando se ia a Paris, e visitava o Luís Diogo. O meu pai volta para a terceira, e vai para funcionar de finanças, onde o meu avô, o meu avô era diretor de finanças. O destino do meu pai, era ser funcionar de finanças. Bom, entretanto, começa a namorar a minha mãe, jovem, 17, 17, 18, 19 anos e tal, até que um dia, o meu avô, materno, homem de fatos cardares, bem mais fatos que o lado do meu pai, começou a preocupar-se a ver aquela sua jovem filha, a caminho de casar com um jovem funcionário de finanças, que talvez não fosse por aí que ele arranjasse capacidade financeira para a sustentar. E fez aquela pergunta que nenhum pai hoje se atreve a fazer com um futuro gênero. chamou-lhe e perguntou-lhe o senhor com o que é que faz tensões de sustentar a minha filha. E ele, bom, eu faço tensões de sustentar a sua filha porque eu vou tirar um curso superior, vou para Lisboa, vou me formar, vou voltar e vou sustentar a sua filha. E assim fez. Ou seja, eu com 24 anos parti para Lisboa, quando todos os outros já tinham acabado os seus cursos, é que eu começo. E porquê? Mas porquê? Porquê é que foi criar um curso de românicas? Porque eu sabia, como eu vos disse, falar muito bem francês, o que tinha trazido lá, embora com um sotaque que ficou um pouco toda a vida, e que algumas pessoas com o melhor ouvido topavam que era o sotaque belga, em que, por exemplo, não se diz Cate Revão diz, diz Nonante, não se diz Soassante diz, diz Septante, e coisas desse jeito. Ele já não dizia, porque ele passou a falar francês, de França, mas ele um dia foi convidado para substituir um professor que faltou, o seu Dangra, por qualquer razão, faltou o professor, e vieram-me perguntar se eu não quereria dar umas aulas de francês. E eu disse que sim, que iria e tal. Despertou nele, esse momento de dar as aulas de francês, despertou nele o pedagogo, o gosto de ensinar. E é por isso que ele então diz que vai tirar o curso para ser professor. Bom, parto para Lisboa. Ah, mas entretanto cá, entretanto cá, as cartas ferviam entre os dois. Porque, numa primeira fase, eram famílias que não se davam propriamente, não se frequentavam. Portanto, não iam a casa muito um do outro. Tinham amigos e primos comuns, mas eles entre si não iam muito a casa um do outro. Portanto, escreviam-se. Para quem é da terceira, perceberá o que é que isto quer dizer. O meu pai morava na rua de Marqueja, a minha mãe morava na rua da Sé. É mais ou menos, é mais ou menos, porque daqui há a vasilha da estrela. Ou menos. Ou menos. E escreviam-se de uma casa para a outra. Depois, no verão, mudavam-se para a quinta de verão. São Carlos. Ambos moravam no caminho do meio. Bom, aí ainda era mais perto. Acho que eles moravam a 250 metros um do outro. E lá eu queria aduvar as cartas do outro. Que eles escreviam em francês. Isso para nós foi uma surpresa, porque nós toda a vida nos convencemos que a minha mãe falava muito bem francês por influência do meu pai, que teria ensinado. Bom, não. A minha mãe, com 17 anos, falava tão bem ou melhor francês do que ele. Sinal de que havia bons pedagogos na terceira, aqueles professores particulares. Na altura, ela não frequentou a escola nenhuma. aprendeu o francês, aprendeu aquelas artes próprias das meninas da época e falava muito bem francês. Escreviam-se em francês tão bem para que as cartas, se fossem interceptadas por alguém, não fossem lindas. Então, andavam as cartas para baixo e para cima. Até que o namoro se oficializa e quando o namoro se oficializa, eu passo a conversar com ela de janela abaixo. Na rua da sec, da janela da rua da sec, naquela altura passava um carro de vez em quando, hoje seria absolutamente impossível ter esse tipo de informação, mas eu ainda namorei de janela abaixo também, e dizia que eu atrapalhava à distância e tal. Embora a gente, se a janela for baixa, a gente vai tentando aproximar-se. Se a janela é alta, não há nada a fazer, quer dizer, é conversar, o que é que estás a dizer e tal. Foram muito tempo. Mas enquanto se conversavam de janela, as cartas esmereceram naturalmente. Já não havia tanto para comunicar, não é? Até que um dia houve um pedido de casamento. Eu, quando vai para a Lisboa, eu já estava um pedido de casamento. Porque ele garantiu que ia fazer aqueles estudos e que viria para casar. E então já entra em casa, etc. E aí, praticamente, já não há uma única carta. Mas quando parte para a Lisboa, as cartas renascem. E então renascem de uma forma que o doutor Alberto Vieira e a sua equipe trabalharam extraordinariamente bem. As cartas renascem em forma de diário. Eles combinaram entre si e nós não vamos escrever cartas um ao outro. Cada um de nós vai fazer o seu diário e de 15 em 15 dias põe o diário no correio. Era um navio de 15 em 15 dias, chegava a terceira, põe o diário no correio e cada um recebe o diário do outro e sabe o que é que se passou durante aqueles 15 dias. Ora, um diário reflete a vida comum, a vida deles, comum, normal, mas a vida da cidade, a vida das festas, a vida das missas, a vida dos funerários, a vida dos casamentos, as mexeriquises, o senhor que foi para a política ou que não devia ter ido, o outro que era meio tolo. Enfim, essas pequenas coisas que toda a gente registra num diário, em princípio, para mais ninguém ler e ali era para o outro ler. E é durante anos que mantém este diário entre si. E essas cartas, que são cerca de 600 cartas, 600 cartas de um lado e do outro, que eu tinha guardadas em cada, em que a minha mãe já tinha manifestado dentro de uma tradição antiga que era de queimar cartas, não sei como, queimavam-se as cartas. Está claro que havia aquela coisa da intimidade, etc. Embora, eu devo dizer que eu próprio tinha muito pudor de mexer nas cartas, porque tinha medo de encontrar alguma coisa que eu não quero ler da relação entre eles, sei lá. É claro que bastava pensar duas vezes. Todos não eram casados, eles eram namorados, namorados, noivos, etc. É fácil de calcular que nos anos 20 os noivos não diziam uns aos outros aquilo que a gente imagina hoje, possam dizer e pensar, etc, etc. Os tempos eram definitivamente outros, não é? E, portanto, aquelas cartas é uma invasão da privacidade, mas é uma privacidade fácil de invadir. E depois o meu pai ficou com as cartas. Depois o meu pai também manifestou desejos, estas cartas haviam de ser destruídas, não sei o que. E eu já, com o meu bichinho histórico, e disse, oh pai, com o amor de Deus, tomara nós temos cartas dos nossos bisavós ou trisavós, ou seja lá o que for. Mas para que tenhamos essas cartas, é preciso que elas tenham ficado guardadas. Eu ainda ontem, numa apresentação do livro, na terceira, fiz, digamos, uma comparação entre aquelas pessoas que têm um carro antigo. E todos nós invejamos que eu tenho um carro com 50 anos. Mas eu tenho um carro com 50 anos porque guardou o carro durante 50 anos na garagem. Ou então foi comprado, já antigo, não é? Mas é preciso guardar para que a coisa tenha idade. Bom, e as cartas, realmente, no dia seguinte, eventualmente, ninguém se atreve a fechar nelas, nem ninguém faria um estudo destes no dia seguinte. Mas já se passaram 90 anos. Aliás, ontem fazia 85 anos do casamento deles. E é muito curioso que eu ontem fui dar uma volta com o doutor João Salbar, que aqui está e que eu falei também para saldar na sequência do nosso presidente da direcção, Tereza, que me receberam em Maputo recentemente, onde fui apresentar o meu livro das genealogias de Moçambique e que nos deram o prazer de nos visitar na terceira. Demos uma volta à ilha, quando passarmos à porta das morceiras, eu instintivamente entrei, à quinta das morceiras, entrei e disse a eles que os meus pais casaram aqui. E não me lembrei que casaram aqui fazia ontem mesmo 85 anos. Portanto, andamos todos à volta desta memória dos nossos pais. Portanto, eu peguei nas cartas, sugeri ao doutor, eu guardei as cartas, quando me falam nesta questão das cartas de soldado, falei ao doutor Alberto Vieira se eu estaria deixado disto, havia uma ligação do meu pai com o Funchal. E essa ligação é relativamente pequena no princípio que era só as passagens de barco para o Funchal. O barco já, às vezes, estava um dia, dois dias no Funchal, estava para desembarcar, passear, jantar em terra, escrever uns postais para a terceira para a sua namorada e pouco mais. Mas é que quando eles casam, quando eles casam, ele procurou efetivar-se, a gente se chama de efetivar-se. Eles casam em 33, não é? Eu procurei efetivar-se e não havia lugar efetivo na terceira. Mas houve uma vaga no lugar efetivo do Funchal. E ele então concorreu e foi para o Funchal e foi professor efetivo do Funchal. E lá teria ficado eventualmente toda a vida se não tivesse aberto uma vaga na terceira para onde o posto foi transferido. Portanto, ele vive um ano e meio no Funchal, é ali que ele desperta verdadeiramente para a política que foi posta a sua paixão. Aliás, diga-se em parênteses que numa das cartas para a minha mãe de Lisboa, ainda quando estava há pouco tempo em Lisboa, diz que conheci o Dutra Faria. Alguns aqui terão ouvido falar deste nome. Era um grande jornalista português dos anos 30, 40, 50 até os anos 70 que fundou a uma agência noticiosa, a ANI, que depois vem a ser a ANOP e que hoje é a Lusa. A agência é a Lusa. Conheci o Dutra Faria e o rapaz vem da terceira. Eu quero-me meter na política, dizia ele, o meu pai e a minha mãe. Eu quero-me meter na política, mas eu garanti-lhe que da minha parte nunca me verá meter-me na política. Não fez outra coisa? Estou já a ver. Estou-se a partir que me será. Depois de chegar à Deixar, aliás, depois de chegar à Madeira, começa a sua intervenção política, artigos dos jornais permanentemente e tal. O Dutra Alberto Vieira encontrou muita informação sobre isso nos jornais locais. E a minha irmã mais velha nasce na Madeira. Eu tinha relações de amizade na Madeira. Eu, porventura, poderia ter ficado na Madeira. Eu escrevo na Madeira em defesa da autonomia dos distritos autónomos de Fuchal e de Angra de Luís e de Ponta do Há de Horta. Escreve uma das suas primeiras intervenções em defesa dos distritos autónomos nos artigos que eu chamo Carta Aberta ao Presidente de Conselhos. O São Azar. Estamos a falar nos anos 30. Nos anos 30. Bom. Venho para a terceira e pronto. Encerram-se o Círculo da Madeira. Encerram-se as cartas. Passam-se 70 anos. Eu entrego as cartas ao Dutra Alberto Vieira. ele faz o trabalho com a sua equipe e devo aqui gabar para terminar e já termino. Gabar uma coisa para mim e a minha irmã Anígda que nós lemos isto com muita comissão que é o cuidado com que eles manusearam estas cartas. Para já eles tiveram que abri-las todas. Estavam todas dentro dos seus envelopes o seu endereço o seu selo da origem. Em muitas delas encontramos recortes de jornais programas de conceitos fotografias inclusivamente que nós não conhecíamos. Eles abriram as cartas todas puseram as cartas todas por ordem cronológica para poderem analisá-las e tirar-las eles trataram estas cartas com pinças. A própria referência às vezes a nomes de pessoas que possam ser entre eles que era natural dizerem algumas coisas sobre alguém mas que depois podia ser desagradável hoje publicar porque sei lá há filhos vivos ou netos vivos eles tiveram o cuidado de pôr estes nomes com reticências exatamente para não ferir a sensibilidade de ninguém. Portanto é um livro feito com pinças não só não ofere a sensibilidade de ninguém como é um mergulho extraordinário na intimidade deste jovem casal que escreveram estas cartas entre si e que dão também a nossa família uma visão a nossa visão dos nossos pais é um homem de gente adulta maduros já a pensar em mais outras coisas que nestes amores todos da sua juventude embora tenham sido um casal um casal amantíssimo toda a sua vida a morte da minha mãe o meu pai ficou distorçado como é fácil de calcular e ela era tão nova mas o que é certo é que para nós também foi uma grande surpresa este estado de espírito de Deus nesta fase do namoro e creio que parou como contributo para a história que é um documento fundamental faço-me muito para ele quem tem a cartas quem tem a cartas que as guarde que as guarde porque as cartas hoje talvez não vão ser mexidas e os vossos filhos talvez não mexam nela mas os vossos netos vão com certeza achar extraordinárias essas cartas quaisquer que elas sejam as da guerra as do namoro as da América as da imigração quaisquer que elas sejam é evidente que estou a falar em cartas não é uma carta ou duas enfim soltas estou a falar em conjuntos de cartas que permitam fazer o trabalho desta natureza e como isto já me abomei muito agradeço ao Dr. Alberto Vieira ter vindo aqui ceder a vir aqui a Lisboa a apresentar o livro como já ontem agradeci às duas autoras a apresentação do livro em Angra no Soar da Madre Deus e é com muito gosto que agora ouviremos o seu testemunho sobre este trabalho que mais uma vez agradeço ter realizado obrigado bem boa noite a todos como sabem eu sou madeirense prezo muito a minha cultura e a formação madeirense mas também tenho uma costela escondida açoriana que tive há vários anos nos Açores e conheço muito bem os Açores mas na verdade aquilo que me levou ao estudo e a valorizar este espólio de cartas não tem a ver com isso tem a ver fundamentalmente com três coisas primeiro primeiro a possibilidade de ter alguém que nos facilitasse o acesso a este espólio o que é extremamente difícil no século XXI para nós historiadores que estamos habituados de uma forma muito clara a encarar o documento como o leão dos arquivos eu muitas vezes sou condenado porque dei outra vida a outros documentos que estavam escondidos e perdidos é aquilo que os ingleses chamam a história vista de baixo que só pode ser feita a partir desta informação que nós normalmente vamos encontrando e não encontramos com muita facilidade na nossa tradição portuguesa e nomeadamente insular há casos raros e por isso nós temos valorizado muito nos últimos anos para além do mais para eu não alongar muito o assunto há um aspecto que é muito importante que é a riqueza do espólio em causa todos os espólios que nós temos trabalhado nos últimos anos não são apenas um grupo de cinco ou seis cartas mas um grupo muito doloroso de cartas muito rico em informação por outro lado há também ainda uma outra situação que é muito importante que é a possibilidade que nós temos de muitas vezes estabelecer um contato com a própria pessoa ou com os familiares porque a história não se fica apenas pelas cartas escritas mas também por uma informação adicional que contribui para depois num segundo momento construir a própria história aqui no caso nós socorremos o doutor Jorge para inúmeras situações normalmente nós socorremos de técnicas que temos trabalhado nos últimos anos da história oral eu tenho uma formação um pouco ligada aos Estados Unidos e Canadá em termos da história oral nós fomos um pouco pioneiros em Portugal nesta batente da história oral e temos conseguido avançar nessa área não tem sido muito fácil a comunidade científica durante muito tempo era contrária a isso mas eu não tenho problema nenhum porque eu não pertenço felizmente a nenhuma academia estou ligado a algumas academias mas não não tenho problema já recorre nos anos 90 quando eu lancei a história ecológica em Portugal disseram que era uma maldade que estava a fazer a história mas ainda bem que pise essa maldade à história porque hoje em dia a história ecológica a ecohistória é um campo muito importante em termos da história e na verdade a partir do século XXI nós começamos a apostar muito forte na questão da história vista de baixo da história oral e da história autobiográfica a história autobiográfica constrói-se a partir dos espólios de famílias que são cartas vários documentos e apenas quando nós temos que é o filhão mais importante os diários que se constroem no seio da família é uma tradição antiga mas que infelizmente hoje praticamente se perdeu até houve uns anos atrás uma tentativa de reatar essa tradição através do diário eletrónico isto é fazer todos os dias o seu diário de forma eletrónica um pouco manteve-se isso numa perspectiva enfim muito difícil de caracterizar com os chamados blogs na atualidade em certa medida os blogs são um pouco a expressão disso noutra realidade mas apresentam um problema muito grave que é o problema dos chamados esportes digitais que são infelos e não sei como é que será no futuro para construir a história desde 98 vejam bem que o chama a atenção para esta realidade e nunca ninguém me ouvi nos Estados Unidos trabalha-se nisso mas em Portugal ninguém trabalha nisso porque os suportes digitais são dependentes de uma situação em que a pessoa tem a possibilidade de ter uma página ou um suporte para a sua divulgação mas não tem possibilidade nem há meios oficiais que propiciem a salvaguarda dessa informação porque os blogs por exemplo fazem parte hoje em dia de uma nova realidade da sociedade do século XXI e com um problema é que naquelas cartas que se escreviam antigamente elas desapareciam se alguém se colocasse no lixo ou as queimasse hoje em dia não é preciso isso isso faz-se de uma forma natural e não há ninguém a preocupar-se com esta situação e talvez porque vivemos o século XXI no meu modo de entender como o século da desmemória e talvez haja algum interesse em que não se valorize a memória do tempo presente não sei mas sei que é uma situação grave que os suportes digitais colocam e queria fazer hoje aqui um apelo quando estamos a pensar numa realidade que é tradicional que todos estamos habituados com o suporte papel e da escrita em papel e eu digo isto porque eu trabalho há desde os anos 90 nos chamados suportes digitais e conheço muito bem o mundo dos suportes digitais e os problemas que colocam e tenho apelado muito a isso porque sei que em Portugal e em alguns países não há nenhum cuidado enquanto em outros países já existem cuidados portugueses essas cartas que nós aqui vimos apresentar são estão hoje disponíveis e nós conseguimos organizá-las deu muito trabalho sem dúvida fizemos a sua digitalização e hoje devem estar já no arquivo de Angra disponíveis para outras pessoas trabalhar é um espólio que vai perdurar no tempo e que vai marcar uma visão em certa medida diferente do cotidiano e da história da terceira e eu quero que seja isso que é uma das componentes que nós pretendemos muito realizar com o nosso trabalho outra outra questão para mim é muito importante e gostava de referir e que o doutor Jorge Forjares tem a ver com a questão destes arquivos particulares de família que tem uma componente muito importante que traspassa a questão da realidade dos arquivos oficiais os arquivos oficiais por obrigação a partir de uma determinada data são devassados desculpe o termo mas são devassados e tira-se toda a informação até para aqui que não deve ser feito os arquivos privados dependem dos familiares e a eles deve-se uma grande responsabilidade na sua preservação porque podem criar problemas e nós temos um código biometológico na nossa equipa de trabalho temos vários mecanismos tivemos quase dois anos a trabalhar a definir as regras para depois começarmos a trabalhar e temos vários mecanismos que fazem com que o nosso trabalho seja credível e mereça a aceitação de todos e acima de tudo conseguimos ao longo do tempo criar uma empatia com os nossos interlocutores e uma confiança porque essa confiança é muito importante na hora dos testemunhos que nós pretendemos muitas vezes registar de forma digital a entrevista com os vários protagonistas ou os seus descendentes e tem que começar sempre por aí e daí que nós desde o início temos quer para estas cartas quer para outras não nos interessa os aspectos particulares da inimizade com isto ou com aquilo situações específicas que muitas vezes podem atingir pessoas porque isso não contribui contribui apenas para a relação entre os envolvidos mas não para a reconstituição do cotidiano da época ou para o estabelecer da história do cotidiano daquele momento são chamados factos ocasionais e que pouco significado terá e portanto nós não queremos de forma alguma ao devassar é o termo que nós utilizamos muitas vezes a vida privada das pessoas sem autorização dos próprios muitas vezes como neste caso no outro caso as pessoas especificamente e nós fizemos fé no sentido de que elas deveriam assinar um termo que nos autorizavam a utilização das cartas para a nossa salvaguarda e ao mesmo tempo que quando o volume estava pronto damos aos dois autores das cartas para eles lerem e verem se tinham alguma coisa a dizer porque acima de tudo para nós é fundamental o respeito pelas pessoas o respeito pela privacidade e pela vida pessoal das pessoas e ademais no mundo de devassa da vida privada em que nós vivemos ao menos alguém tem que dar o exemplo e acho que o exemplo da partida da história e isso é muito importante e para nós tem sido um elemento fundamental na nossa atividade nós damos acesso às pessoas antes da publicação para lerem os textos que nós preparamos para ver se há alguma coisa que pode pôr em causa a credibilidade da pessoa sem pôr em causa o total do testemunho que nós estamos a tentar valorizar numa perspetiva da história e é nesse sentido que nós temos tido uma grande disponibilidade das pessoas na Madeira e também fora da Madeira para o nosso trabalho um grande interesse e temos tido várias portas que se abrem e permitiram-nos o acesso a essa documentação aliás nós neste momento o problema é que somos poucos a trabalhar nisto praticamente nós somos sete pessoas a trabalhar neste projeto mas somos muito poucos mas aqueles que trabalham na parte mais dura do projeto e que têm um envolvimento com a informação e com os protagonistas sou eu e as duas minhas colegas que estiveram nos Açores agora e nós não sei se mutuaram somos uma equipe pluridisciplinar o que também vai numa perspectiva diferente do encarar a investigação eu sou de história a minha formação toda a vida fui de historiador as minhas colegas uma é de literatura e a outra em ciências da cultura mas também como componente à cultura inglesa e somos nós os três o núcleo fundamental do trabalho que temos desenvolvido ao longo dos anos e que nos tem permitido não só reescrever muitos aspectos da história e nós não nos preocupamos apenas com a história da Madeira porque a história da Madeira tem uma envolvência para além da Madeira e daí o pacto dos Açores no início aliás nós conversamos e dissemos ah mas isto é dos Açores o que é que nos vão dizer nos Açores a este trabalho depois vendo melhor chegamos à conclusão de nada na verdade envolve a Madeira e os Açores porque envolve não só vivências interinsulares não só aspectos de acontecimentos que foram importantes para a Madeira e para os Açores nomeadamente a Revolta de 31 e que tem elementos que não vou dizer que vão revolucionar a história nunca se revoluciona a história nomeadamente na história da vida privada numa história dominada por grandes grandes homens e grandes acontecimentos mas dá aquilo que eu costumo dizer dá vida dá luz dá cor dá cheios dá sons e a história muitas vezes precisa disso precisa de ter uma nova roupagem e de se tornar apetecível para aqueles que leem os textos e não é por acaso que por exemplo nós temos uma forma de escrita muito diversificada nestes livros não são livros académicos quando eu falo académicos cheios de notas maçudos e de informações que não interessam a ninguém nem aos próprios autores nós temos uma vertente que é muito importante para mim no meu modo de pensar que é a necessidade da divulgação de tornar o texto apetecível ao leitor aprendi um pouco isso com a escola historiográfica francesa que fazia as instituições académicas de 50 volumes e depois uma de 500 páginas a de 500 páginas alguns vão ler a de 50 volumes ninguém vai ler nós fazemos um pouco isso e fazemos uma não no caso deste mas em muitos livros fazemos uma edição digital 10 volumes já fizemos uma de 10 volumes temos agora uma uma história do Porto Santo com 5 volumes em formato digital e temos um volume de 300 páginas que vai ser apresentado no dia 1 de novembro e com um texto primítico de qualquer pessoa ler para mim o que interessa é que todos a começar pelo engraxador até o professor catedrático possam ler aquilo que nós publicamos aquilo que nós apresentamos de novo em termos de uma determinada situação porque a história não é só daqueles que sabem ler ou presumem que sabem ler mas é de todos e nós temos que dar esse contributo e esse contributo passa precisamente pela utilização de uma linguagem e de uma forma de apresentação que é não só no suporte mas também da escrita que permite que todos possam conhecer a história e partilhar e desta forma nós partilhamos a todos o conhecimento que temos sobre a história de uma determinada situação de uma determinada região eu na verdade nos últimos anos eu comecei por trabalhar na Universidade dos Açores fiz toda a minha formação académica lá dediquei-me enfim a áreas que muitas vezes ninguém gosta da história comecei por trabalhar o comércio interinsular entre o arquipélago da Madeira Açores Canários Cabo Verde foi uma das áreas que me dediquei vários anos e durante estes últimos 30 anos fiz vários trabalhos desde centralizado em questões como o vinho a escravatura mas sempre procurando não só temas que não eram conhecidos mas temas que dessem uma abertura para novas realidades que permitissem reconstruir ou melhor dizendo fazer uma outra história com a qual eu não estava de acordo e a minha missão tem sido um pouco essa é difícil desgravar este terreno porque há um choque muito importante que acontece na sociedade mas alguém tem que fazê-lo e quando nós a partir do ano 2000 começamos a valorizar mais propriamente 2013 a chamada história vista de baixo dando uma incidência muito forte na história oral e na história autobiográfica caiu o carmo e a trindade mas parece que ainda continuam de pé e isto levou a que se produzissem trabalhos importantes como este e outros espero que venham a acontecer outros e tem permitido dar uma outra visão da história e a mim satisfaz-me ver inúmeras pessoas que não tinham nenhuma ligação à história virem ao encontro dos nossos livros interessados em ver em ler os livros que nós publicamos acho que isso é muito importante e nós uma das vertentes mais importantes valorizou o nosso trabalho que foi a matriz que levou-nos a desbravar terreno em termos dos arquivos privados foi a história da imigração as mobilidades como hoje se diz e tentar fazer uma história da imigração madeirense privilegiando não só o trabalho dos arquivos privados que é da família e também os objetos privados nós valorizamos muito os objetos já fizemos trabalhos nesse sentido a imagem os postais os chamados souvenirs que os imigrantes trazem das viagens ou dos países onde estiveram como acima de tudo o nosso interesse era sem dúvida as cartas mas são muito poucas infelizmente muitas se perderam a meia parte das pessoas lamentavelmente queimou o doutor o doutor o doutor o doutor eu acho que aqueles que guardaram o seu espólio de cartas são autênticas heróis a começar aqui pelo doutor Jorge Fuljais guardou escondido lá no sótão para ninguém saber mas acho que são autênticos heróis que derrubaram todas as dificuldades todos os medos que tinham todos os problemas em termos de espaço em casa quem é que não tem problema de espaço e quando há falta de espaço é sempre a memória o passado que sai fora porque não interessa e hoje cada vez mais não interessa e daí acho que era importante neste momento também chamar à vossa consideração para esta realidade porque há uma parte da nossa memória coletiva que se está a perder cada vez mais não só a memória em suporte papel mas também a memória em suporte digital e nós não estamos a dar muita atenção a isso não estamos a valorizar e é muito importante que se chama atenção para isso porque senão eu já não estarei cá mas daqui a 100 anos vão querer fazer a história dos primeiros anos do século XXI e vai faltar informação vai ser quase um espaço vazio para muita coisa que marcou a história do século XXI e que não vai estar presente e daí o apreço que eu tenho pelas pessoas que guardam estas memórias esta informação privada porque eles são o nosso alimento em termos de trabalho historiográfico e que nós lamentavelmente muitas vezes não avançamos mais porque não temos esses dados e essa documentação ao contrário do que acontece muitas vezes em algumas regiões sei lá nos Estados Unidos tropeçamos no dia a dia muitas vezes com essas memórias também não são muitas porque há uma tradição de se libertar delas porque muitas vezes nós pensamos mas aquilo que escrevi à minha namorada há 50 ou 100 anos que não é verdade não foi eu que escrevi há várias pessoas já nos testemunharam por isso será que aquilo interessa? e mais e será que interessa? e eu partilhar isto com alguém que não tem nada a ver com a minha família eu acho que é um ato de coragem um arroz daqueles que partilham essa informação e da nossa parte tem que haver um ar de responsabilidade de responsabilização porque perante nós há a vida privada de alguém que pelo simples gesto nos ter facilitado o acesso merece ser respeitado mas não só por isso mas acima de tudo por isso e é isso que nós fazemos no nosso trabalho e que permite cada vez mais termos espólios disponíveis para trabalhar eu tenho uma uma coisa que em certa medida favorece eu não diria que sou alérgico ao papel mas para mim desde os anos 90 que estou familiarizado com o suporte digital e tenho trabalhado no suporte digital e para mim eu Tchau.